Música Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, ser não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou remolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar